O Brasil é um dos poucos países que crescem no comércio internacional do agronegócio. De acordo com o Ministério da Agricultura, um em cada quatro produtos do setor em circulação no mundo é brasileiro. Para manter a produção em alta e também livre de pragas em algumas culturas, os produtores utilizam os defensivos agrícolas. Mas aí surge uma questão ambiental muito discutida nos dias de hoje. Para onde vão as embalagens vazias desses produtos? Toda cooperativa e revenda tem que ser afiliada a uma central de descarte de embalagens vazias. Assim, todo produto, todo defensivo agrícola que é comercializado, na nota de venda tem que ser especificado um local de devolução desse produto. Cabe daí ao produtor e aos grandes grupos que compram defensivos agrícolas, realizar a triplice lavagem do material, da embalagem, inutilizá-la e devolver em ou alguma central ou algum posto de serviço que depois entregue esse material para a central. 95% das embalagens vazias de defensivos agrícolas em circulação no mercado são de plástico, metal e de vidro. E são do tipo lavável e, portanto, recicláveis. Os 5% restantes são as não laváveis. Hoje quem mais ganha com isso é o campo. Porque antigamente, antes de existir as centrais de servimento no Brasil, essas embalagens eram todas enterradas, incineradas pelos próprios produtores, por não ter um lugar adequado para estar destinando essas embalagens. A partir disso, ele está se conscientizando mais da importância dessa devolução para não contaminar nem só o freático, solo, atmosfera, e está devolvendo essa embalagem adequadamente na central e fazendo parte desse sistema. Tanto é que o Brasil é referência no mundo em devolução de embalagens vazias. Esse produtor rural já entendeu que é importante não descartar no meio ambiente as embalagens vazias de defensivos. E que é fundamental dar uma destinação correta. Antigamente não tinha esse conhecimento de se devolver a embalagem, então o pessoal reutilizava. E hoje é muito importante essa devolução, principalmente nas questões ambientais. Além de ser uma obrigação, uma lei que faz com que a gente devolva essas embalagens, ela é importante para prevenir as questões de contaminação do solo e da água das propriedades agrícolas. Aqui em Guariba, a central de recebimento é uma das 103 espalhadas pelo Brasil. Em 19 anos de iniciativa, já foram recolhidas mais de 10.500 toneladas de embalagens de defensivos agrícolas vazias. O IPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens, foi criado há 12 anos com o objetivo de discutir a responsabilidade da reciclagem. Criando o sistema Campo Limpo, que já recolheu mais de 240 mil toneladas de embalagens. Assim, o produtor rural brasileiro se transformou também em responsável pelo meio ambiente. Esse trabalho capitaneado pela Andef foi muito importante e hoje a gente enxerga, a gente vê as reportagens que cada vez mais vem aumentando a devolução de embalagens no Brasil. Isso é muito importante. Há três anos, o Brasil implantou uma lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Assim, produtos domésticos, industriais, eletroeletrônicos e da construção civil podem ser reaproveitados ou reciclados. Através das embalagens vazias de defensivos agrícolas, é possível fabricar dutos, conduítes, tampas, caixas para fiação elétrica, entre outros produtos. Então, o ciclo não acaba diretamente no produtor e sim volta para quem comercializou essas embalagens. Legenda Adriana Zanotto